No Brasil, é cada vez maior o número de pessoas que pesquisam preços na internet. O responsável por um site de pesquisa de preços afirmou que em 2002, sublinhei, o site recebia 2 mil acessos por dia, enquanto que em 2007 esse número subiu para 75 mil. Se o aumento anual do número de acessos tivesse ocorrido de forma linear, formando uma progressão aritmética, qual teria sido em 2006 o número de acesso diário a esse site? Alguma dúvida que é PA? Não, está escrito, progressão aritmética, por isso que o método é poderoso. Então o que você vai fazer aqui? Em 2002, qual era... deixa eu botar aqui coloridinho, se você gosta coloridinho, se você não gosta, eu gosto, tá bom? Coloridinho aqui comigo, galera, vem comigo. Em 2002, fica legal, né? Em 2002 eu tinha... opa, está escrevendo não, canetinha? Vamos lá, está voltando a caneta. Em 2002 eu tinha 2 mil acessos, tá? Em 2007... Eu passei e subiu para 75 mil, tá bom? Então, se o aumento anual tivesse sido forma de PA, ele quer saber quanto seria em 2006, beleza? Ele quer saber quanto seria em 2006. Galera, só para ilustrar aqui para você, uma coisa. Cara, é uma PA. Progressão aritmética, você tem a razão, aquilo que está aumentando. Esse tipo de questão, você precisa encontrar a razão. Por quê? A razão é o que aumentou de 2002 para 2003, de 2003 para 2004. E você concorda comigo? Aqui, só para ilustrar. 2006, 2007. 2007 foi 75 mil. Cara, de 2006 para 2007, aumentou aqui a razão. Então, se eu tenho a razão, e eu tenho o valor de 2007, para eu voltar para 2006, é só eu diminuir a razão. Então, para eu ir para frente, deixa eu beber uma água. Para eu ir para frente, eu aumento a razão, e para eu voltar, eu subtraio, tá bom? Então, essa é a ideia da PA. E aí, entra o método MPP para você ganhar tempo. Você pode usar a formulazinha, tudo mais, mas olha só. Esse tipo de questão, que fala dos anos, e 6 Grand Rio cobra muito, você vai ter que achar a razão. A razão sempre é o último, menos o primeiro, sempre é, tá? Nesse tempinho. Dividido pelo tempo. O tempo que passou. O último, menos o primeiro. Dividido pelo tempo que passou. A razão sempre vai ser isso, tá bom? Ah, Renata, a razão vai ser sempre isso, só toda vez. O último, menos o primeiro, dividido pelo tempo. Então, vamos lá. Como é que vai ficar a razão? Vai ficar o último. 75 mil. Menos o primeiro, que é 2 mil. Dividido pelo tempo. Opa, tá subindo, né? Dividido pelo tempo que passou. Qual o tempo que passou? 5 anos. 2002 para 2007, 5 anos. Então, a razão vai ser 75 mil, menos 2 mil, isso daí dá 73 mil, correto? 73 mil. Isso daí dividido por 5. Quanto é que dá 73 mil dividido por 5? Isso daí vai dar 14 mil e 600. Então, a razão vale 14 mil e 600. É o tempo que tu tá economizando. Renata, isso dá certo sempre, só toda vez. Questão assim, de ano, cai direto, de PA, a razão é só fazer isso, tá? Agora, pessoal, eu quero achar 2 mil e 6. Pô, simples. 2 mil e 6, meu anjo, será o valor de 2 mil e 7, que é 75 mil, menos a razão, que é 14 e 600. Acabou. Vai dar a resposta. Beleza? 75 mil, menos 14 e 600. Essa conta, 14 mil e 600, isso daí vai dar 60 mil e 400. Então, em 2006, a bagaça vai ser 60 mil e 400. Então, esse é o valor de 2006. Reparou? Eu fiz a questão só com a ideia da PA. Marco o V da Vitória Letra D. Vocês têm que parar com essa ideia de ficar, vou decorar a fórmula PA, vou fazer tudo pela fórmula PA. Gente, tá simples. Tá aí, tá simples. Não precisa você perder tempo.